Ha-ha! Tchau, 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 tchau Debaixo de um botão, tão, tão Deu com quem achou, tão, tão Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Deu com quem achou, tão, tão Estava escondido, tão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Ela é! Mué! Ha-ha! Ela é! É o reino das crianças Um lugar tão especial